Eu sou o vaqueiro e não gostei de me passar Minha paixão que se foi, foi, foi No meu carro eu aprendi sem burra Quero andar no tabuleiro e gritar Valeu, foi, valeu, foi Oh, colo! Nesse canto não dá pra ir Mais dez quilômetros tá fazendo ali Uh! Oh, colo! Vem aqui, doido! Vamos fazer aqui um trecho pra ver se tu tem mal de paixão Eu passo aqui neste trecho de um tamborão Mal de paixão, vem aqui pra ver se tu tem mal de paixão Ele tava bêvado ali Quem? Eu tava olhando os corpões de baijaço Pela que tá uma infestação da peste de escopé Que é o colo do teu pai passou isso Vai te lascar Só as ponta nele tinha passando Ei, tu tem mal de paixão Maldito Mal de paixão Mal de paixão Mal de paixão É aquela tremedeira nas mãos Essa que é, né? Não é mal paixão não, né? Mal de paixão É? É o que? Tá roubando o que? Não, deixa quieto ovo aqui É o que? Ah, aqui é uma brincadeira Se você bater no ovo você perde Quem bater primeiro no ovo perde Vai bater no ovo? Não pode bater no ovo não, pô Vou botar uma vasilinha aqui em cima E vai bater no ovo? Não, eu bato aqui e levantar a mão Ó, e se você levantar a vasilinha Se você bater, você perde Eu vou perder o que? Uma tapa de soltar para você caralho Me pôr de tapa Nós vamos fazer o teste Para ver se você tem mal de paixão Para saber se eu tenho mal de paixão Se eu chegar com a mão aqui na... Ó, quer? E você pode levantar a vasilinha também Para bater Aí tipo assim Eu bato ou não bato? Eu bato ou não bato? Tem que ser a mão assim, ó Reta Está bonito para ganhar uma aposta minha Não bate ou não bate Eu vou mostrar como é que bate Vai te lascar Para bater? Aqui é o teste do mal de paixão Como é o nome aí? Como é o nome? É mal de paixão Paixão É paixão Paixão É o que seu pai tem aqui É tremendeiro Quando ele vê... Ele não pode vir um touro na direção dele É tu quando vê cachaça É... Aqui... É... Bateu no ovo... Perdeu Não... E tem mal de paixão É... A gente estava fazendo o teste da mão do mal de paixão Não é isso? É... Bateu no ovo, vamos lá, eu começo Eu vou começar, rapaz Vamos lá Oh... Ah... Você bateu Bateu caras, é? É... Tu bateu aí? Não, não bate não Pô, abastilha e eu acho É, tem que ser ale levantngua pô tem que ser ligado bota sua massa você é ladrão aqui vai deixa sua massa aqui nessa proximidade vai vai não vai você? rapariga cachorro da peste filho de rapariga me lembrou todinho bicho essa peste cachorro tá doido pra ir pra raqueirada ele fica fedendo a ovo oh miserável ele pega o corno vei o corno vei quebrou o ovo batendo e perdeu e mergou todo oh miserável fedor do cão filho de rapariga ele pega cachorro o miserável tem mal de pato corno vei criado vei